Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e se você quer me ajudar a fazer mais conteúdo ainda, corre lá no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A, é lá que a gente faz a pauta do esquadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo, quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui. Vamos falar hoje de mais um capítulo da novela Will Smith, que não acaba, eu cheguei a levantar aqui no canal, o último vídeo do Smith que eu fiz aqui, eu falei, olha gente, e pronto, não vamos mais falar desse assunto, chega, esse assunto não vai dar mais em nada, já deu o que tinha que dar, a gente já sabe que ele se arrependeu, ele pediu desculpas, agora bola pra frente, vida que segue, e vambora, não vou voltar a esse assunto mais não. O vídeo bombou, né, e agora acontece mais coisas, então eu tenho que voltar aqui pra atualizar todo mundo que assistiu o último vídeo, que tá contando com esse canal pra se manter atualizado, com a minha análise, e vamos continuar então a história. Primeira coisa que aconteceu, desde o último vídeo, desde as desculpas do Will Smith, é que dois projetos do ator foram suspensos nesse momento. O primeiro é Fast and Loose, que é um filme onde ele seria protagonista, filme da Netflix, a Netflix resolveu suspender o filme. Parou tudo, parou filmagem, parou gravação, ninguém faz nada, vamos ver qual é. Já é o primeiro sinal estranho de que as consequências estão chegando. E o segundo foi Bad Boys 4, que o Will Smith também ia estrelar, continuação desse, que foi um dos maiores bilheterias do ano da pandemia, lá de 2020, né, foi ruim pra todo mundo, mas pra Bad Boys, que estreou antes do começo da pandemia, junto com o Sonic, com o Evo Japina, Bad Boys foi bem aquele ano. E a continuação ia rolar, Bad Boys 4, pela Sony, só que também suspenderam. A princípio, oficialmente, não tem ligação uma coisa com a outra. As duas produções de dois estúdios diferentes, que tem em comum o mesmo ator, que é o ator que está envolvido com a mais recente polêmica, tiveram seus projetos suspensos. Assim, pra bom entendedor, meia palavra basta. Me parece óbvio, na minha análise, me parece óbvio, que as estúdios pararam pra ver qual é, pra ver até onde vai, pra ver até onde esse rolo chega. E se a encrenca do Will Smith chega no ponto de atrapalhar o filme. Não que esses filmes tenham Bad Boys 4 e Fast and Lose, tenham alguma perspectiva de Oscar, talvez o da Netflix, até pela sinopse, que é sobre a história do chefe do crime e tal. Então, tem uma coisa mais forte, mas Bad Boys não é material de Oscar. Então, a ausência, uma possível ausência do Will Smith do próximo Oscar, seja porque ele se retirou da academia, seja porque ele vai tomar um cabide, uma suspensão, um gancho, não acho que vai ferir nenhum dos dois filmes. Eles estão mais preocupados com o que vai acontecer com o filme atrelado à imagem do ator. Mesma coisa que aconteceu com Johnny Depp, que saiu de Animais Fantásticos, porque depois da encrenca toda do Johnny Depp, mesmo que ele esteja certo, mesmo que ele se livre das acusações, ou que ele seja vitorioso com as acusações que ele fez, mesmo que ele saia livre da situação, o dano para a franquia Animais Fantásticos já está causado. E aí, retiraram ele do filme por isso. O Ezra Miller é outro, que também está enrolado, está rolando um monte de informações aí, ainda sem confirmação de sites, de que o Ezra Miller, na verdade, está vivendo uma conspiração. Mas, por outro lado, o Ezra Miller, a gente sabe que já está dando problema desde a Islândia. Teve o caso do carro, que eu nem comentei no vídeo que eu fiz sobre ele, dele ameaçar Cluclus Clã. Então, ele já está fazendo umas coisas meio erráticas já há algum tempo. Então, o que ele fez naquele bar, não acho nada além do que ele vem fazendo nos últimos tempos. E também está criando esse constrangimento. E agora é o Will Smith. Entra a questão racial toda, tem muita gente falando que há uma perseguição racial em cima do Will Smith. Não quero entrar nesse mérito. O Denzel já entrou defendendo o Will Smith, falando que é um absurdo. E tem outras pessoas que também vão entrar nessa guerra. Então, o negócio é capaz de ferver mais um pouquinho. E o Will Smith, então, está com esses dois projetos suspensos, por motivos que não são oficiais, mas que a gente consegue interpretar como deixa a poeira baixar, depois nós voltamos. Vamos ver qual é o... Deve ter ligado a investidora do filme, produtor, falando assim, ó, qual era a parada aí do Will Smith? Onde vai essa parada? O Will Smith vai ver a pessoa não grata na academia. Isso pode afetar o rendimento do filme? Pode afetar a qualidade do filme? O resultado de dinheiro do filme? O público vai ficar contra o Will Smith? As letreiras dele vão cair? Ele vai acabar com a carreira dele? A carreira dele vai ser destruída? Ele vai acabar tudo? Não acho que vai acontecer isso, né? Inclusive porque muita gente foi até compreensível com o ataque do Will Smith, com o destempero dele naquele momento, pelas circunstâncias que eu falo. O tal da circunstânciazinho, o seu amiguinho. Tem que sempre ver qual é o contexto. O contextinho, o seu amiguinho, tá sempre aí. Agora, temos outra notícia também, que o Will Smith acaba de anunciar que ele está sendo internado numa clínica. Antes que... Eu tô vendo muita coisa assim de manchete. Antes que venham dizer nossa, o Will Smith estava cheirado na hora, tá usando drogas, estava descontrolado por conta de substâncias. Não é isso. Oficialmente, pelo menos na nota que o próprio ator soltou, ele está se internando numa clínica de reabilitação contra o estresse. Ele tá estressado, essa situação foi muito desgastante, e agora ele precisa desse tempo pra se cuidar, pra baixar a própria poeira, pra poder enfrentar as consequências das ações dele. Ah, e também... Eu não acho que o Will Smith esteja envolvido com droga, tá, gente? Não é por aí. Mas também não acho que ele foi pra clínica pra tratar só de estresse. Claro que também tem um controle de dano aí, falando com ele, olha, vai pra clínica, relaxa, fica lá de buenas, umas duas semanas, some, dá uma sumida, para de dar entrevista, para de dar rolezinho, para de se deixar fotografar, fica trancado lá, tomando só suco detox o dia inteiro, comida natural, tofu, relaxa, depois você sai, aos pouquinhos volta, ao convívio, e aí todo mundo vai ter esquecido essa história, já vai ter outra polêmica, vai ter outra polêmica, vai ter outra encrenca, o Ezra Milho vai ter aprontado mais alguma coisa, e o pessoal esquece de você. E eu acho que é isso que rolou, por isso que ele se internou, para dar uma sumida, para dar uma esfriada na fervura, para jogar uma água na fervura, porque está pesado, está além, as consequências, acho que estão indo até um pouquinho além do que aconteceu. Mas é aquilo, é um jogo de quem pisca primeiro, na especulação, cinema é especulação, e o estúdio não está muito seguro com o ator, eles dão aquela parada para sentir o entorno, eu acho que é isso que está rolando. Então essas são as atualizações do caso do Will Smith, do tapa que deu no Chris Rock, que está saindo bem caro para o Will Smith, o tapa não está barato. No dia do Oscar, ele dançou, cantou, fingiu que não tinha sido nada, mas depois que ele pisou do lado de fora daquela festa, eu acho que a ressaca bateu, bateu a ressaca moral, e ele está mal. É isso aí, que eu quero conversar com vocês, daqui a pouco estou de volta com mais assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas, já estão aparecendo na tela vídeos para você clicar, ficar mais um pouquinho comigo, escolhe um, e até mais, até breve, até já, no 4 Coisas. Tchau.